Cansada de sofrer Se eu volte outra vez, sem confiança voltar Baby, baby, se meu bem o dia vai chegar Baby, meu dia vai chegar Se meu bem o dia vai chegar Baby, vai chegar Nesse dia então eu vou passar por você O direito não foi rápido, sou o teu Que queriam alguém que só me soube louca Baby, baby, se meu bem o dia vai chegar Baby, meu dia vai chegar Se meu bem o dia vai chegar Baby, vai chegar Você vai ver quanta coisa eu vou fazer Nesse dia que eu me ligar pra você Irá pensando quanta coisa perdeu A perder meu amor Baby, baby, se meu bem o dia vai chegar Baby, meu dia vai chegar Se meu bem o dia vai chegar Baby, vai chegar Baby, vai chegar Nesse dia então eu vou passar por você Sim, direito não foi Aqui, sou o teu Eu queria um alguém que só me soube louca Baby, baby Se meu bem o dia vai chegar Baby, meu dia vai chegar Se meu bem o dia vai chegar Baby, vai chegar Se meu bem o dia vai chegar Baby, meu 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 dia vai chegar Baby, 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 vai chegar